Música Equipa surpresa dele declara o apoio do candidato do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a eleição presidencial segunda volta. Música Equipa surpresa dele declara o apoio do candidato do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a eleição presidencial segunda volta. Equipa surpresa dele declara o apoio do candidato do candidato do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a eleição presidencial segunda volta. Equipa surpresa dele declara o apoio do candidato do candidato do candidato da República, Francisco Guterres Lolo, e a eleição segunda volta. Executiveichtet participa do candidato do candidato do candidato do candidato do馬, Francisco Guterres Lolo, e a eleição segunda volta. Líder da Nevema remete em unidade nacional, estabilidade, paz e itinerai. Líder da Nevema sempre promove diálogo. Líder da Nevema garantia o funcionamento do órgão ciracelo. Líder da Nevema morre contra a corrupção. Líder da Nevema recorte o impasse político e itinerai. Equipa segredos presididos, se lá for votos da candidatura do presidente da República, Nevema se vai desolver o parlamento nacional no ramo do governo. Líder da Nevema considera a declaração pública e a necessidade do respeito da separação dos poderes do órgão sobrano ciracelo e itinerai. Na declaração pública e a nevema recorte a crise política e itinerai. Nevema se resulta para o povo e a neve se sair. Equipa surpresa de Líder da Nevema declara, se mobiliza militantes nos simpatizantes, Nevema votos confiança para o candidato do presidente da República, LAT, e a eleição primeira volta. Rodi vota para o candidato do presidente da República, o número sorteio RUA, e a eleição segunda volta. Equipa surpresa dele e o município dele é o município dele. Movimento Juventude Desemprego, Movimento Juventude Independente, No Movimento Diferente, Hamuto Coorganização, Resistência, Macanesan, Caixa Unidade no Caixa União. Laura da Cruz, Lamberto da Silva, GMN.